Comandante Tadeu, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui no Cisne Branco. E eu gostaria de saber do senhor a missão desse navio. É uma honra para o navio poder receber a senhora, que trouxe a sua equipe. A missão do navio, do navio velhão Cisne Branco, é, através da realização da instrução marinheira, contribuir para um aumento da mentalidade marítima na sociedade, um chamamento para que se realça a importância do mar para o país. O navio que é uma expressão visível das mais nobres tradições. Então, cultuar as nossas tradições, os nossos valores, esse é o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto